Salve, salve família, beleza? Mandando mais um vídeo aqui pra vocês, é o seguinte Hoje a gente tá desenrolando aqui o envelotamento do golzão, o que acontece rapaziada? O carro tá com muito detalhe pra fazer, querendo ou não, o envelotamento com o tempo rapaziada Vai desgastando, vai aparecendo um detalhezinho aqui, outro ali, entendeu? Igual aqui na maçanetinha, se vocês verem, é como tá, vai soltando, entendeu? Então o que acontece? A Otaque me ofereceu um material novo dele, certo? O que vai tá fazendo aqui, tamo arrancando o adesivo E já vamos dar andamento e montar o golzão inteiro de novo Mas que dá trabalho lá rapaziada, dá uma olhada Olha o tanto de coisa que a gente já arrancou O capu, tá fora já E o baietaria É trampo rapaziada Se não não, com o tempo, o adesivo resseca, entendeu? O capu conseguiu arrancar a rafa, porque se não não, o motor tava quente Se tivesse um assoprador, seria mais fácil ainda Mas a gente tá desenrolando aqui Daqui a pouco a gente vai deixar o golzão virado de novo E Enzo, o que você tá achando desse envelopamento aí? É difícil tirar aí? Nossa, o cara fez bem feito o bagulho, hein? Porque olha Quando eu consegui envelopar aqui embaixo? Realmente, vou parar pra olhar, né? Aqui essa curvinha aqui, ó Olha isso É realmente, rapaziada Às vezes o pessoal fala Ah, é caro pra envelopar o calcão Mas olha o trampo que é também Se pra tirar esse trampo, por favor E é isso aí, rapaziada O bão mesmo tá ali, ó Pegando as portas ali O baietaria tá aqui também, ó Não é que é zica Tá fácil aí, bai? Difícil Já comecei a arrancar o capô ali, ó E vamos pra luta Não entendi Vou ter que pegar minha unha de novo Isso aí, rapaziada Ela fez a unha ontem, ó Tá bonitinha a unha dela aqui, ó Mas é isso aí E é isso aí, rapaziada Vai acompanhando aí O carro vai ficar numa cor sensacional Eu vou tirar esse verde Vou colocar um outro tom de verde Vai acompanhando aí Que o bagulho vai ficar top O capô a gente já tirou fora Arrancamos o adesivo Para-choque Uma porta aqui já arrancamos também Finalizando Olha o tanto de adesivo Você tá doido E aí, Andressa, você tá aqui, ó Na tampa ainda Na tampa ainda Eu nem te falar nada Pegou a pior parte Que é O negócio tá grudando O capô, mó difícil Eu tô até suando aqui, rapaziada Falaram não O capô saiu sozinho Vai, Valerinho Saiu sozinho Saiu sozinho Puxou Saiu inteiro o negócio Sabe o que eu fui de girar nessa parte? O que acontece? A cola tá quente, tá ligado? Então o motor Aquece a cola É só puxar e sair sozinho Não, tá bom A sua vez, tá? Não precisa nem assoprador Geralmente o pessoal tira com assoprador, né? Como o motor tava quente Já aproveitei, já puxei Soltei tudo Rapidão E o Bahia tá ali, ó É, rapaziada Tô sentindo a dificuldade aqui agora, hein? O negócio tá Tá difícil aqui Saiu sua unha? Vai ter que gravar É, rapaziada Infelizmente começou a chover, ó Sacou trampo, não para Olha como que nós estamos aqui, ó Cortãozinha de leve É, rapaziada É, rapaziada Moiou de verdade, hein? A chuva Aí no depósito lá na areia Vem escorrendo pra cá, pegada Moiou Aí o trampo não pode parar, ó É trampo, hein, rapaziada Mas vamos que vamos É, rapaziada O negócio é trampo, hein? Ó, finalizamos aqui o capô O paralama Tô finalizando essa porta aqui, ó Olha o tanto de envelopamento no chão O tanto de adesivo Finalizamos essa lateral aqui também Arrancamos o tampão E olha onde essa tá aqui, ó Caramba O baía tá tirando a porta aqui também, ó É trampo, rapaziada Soltou o paralama ali também, ó Era o quê? Só tá aí em casa, jogando um game Eita Aí Falta só essa porta aqui e o teto Aí já era Só isso, eu falei A unha como tá já, rapaziada Inchada Nossa, eu não quero conversa Olha isso A gente paga outra unha depois Ah, tá certo Quem mande ela, rapaziada Torra o dedo aí vai ver Nossa, mas nem assim Tá soltando o envelope Até disparou a hora Rapaziada, a gente não tem ferramenta A gente não tem nada A única ferramenta que a gente tem em mãos aqui, ó É um isqueiro e uma faca E os dedos E eu tô tirando E os dedos, é E o que eu tô tirando aqui O envelopeamento aqui, a cola Cadê a ferramenta? Tá aqui, ó Uma parada pra tirar a cenoura Cortar a cenoura De uma buchinha, né? Fora isso, rapaziada Ó o tanto de cola Vamos ver tudo cola De cima do capô É trampo, é trampo Peguei uns engraxinhos Te dar do D aqui Daqui a pouco eu vou começar a passar ele Vamos ver se solta essa cola aí Agora a firma tá crescendo, rapaziada Ó Secador de cabelo O pai tá até carregando o celular ali já Olha lá o velho na cara Olha a família Como vai rápido agora Aí meu dedo tá queimando o dedo Olha aqui em cima aqui, ó Aê, solta Tira, tira O que vai fazer Como vai mais rápido agora? Nem sobra Ó Só vai puxando agora Ó Ah, moleque Agora vai aí, Bahia Tá curtindo aí agora? Ó Agora sim Agora vai, moleque E é isso aí, família Como eu falei pra vocês O Otáquio forneceu mais um material Um material novo deles Que é um verde Tá mostrando pra vocês aí Meu A cor é muito top E como tinha os detalhes pra fazer Como eu falei pra vocês O Otáquio tá na ação entre amigos Decidi refazer o carro inteiro novamente Do zero E é isso aí, família Ó Você com ferramenta na mão Você consegue fazer tudo Tá vendo? A gente tava se matando aqui, ó A unha vermelha Pegamos o secador de cabelo da Leca Olha lá Desenrolando agora Solta rapidão Agora como eu falei pra vocês Família, o carro Tá top Legalizado Primeiro fazer suspensão Tá na ação entre amigos Tá ligado? E meu Fala pra vocês A cor que eu ganhei da Otáquio É sensacional, rapaziada É uma cor muito louca É um verde também Vou tá mostrando pra vocês aí Passa a passo Hoje a gente vai tá Arrondando um envelopamento Pra mandar pro nosso amigo Negringos E vai envelopar o carro todinho Como é que desenrola, rapaziada? Não é que é sem palavras E é isso aí Vamos arrancar o envelopamento Do golzão e deixar zero E a mulher de vocês? Será pra ser com vocês também? O pézão na lama E nós tacamos aqui Chama, moleque A cor de uma chinela Como tá também Sério Mas o carro tá ficando Totalmente original de novo É cola pra caramba, rapaziada Daqui a pouco Passar um desengraxante aqui Ver se solta essa cola Já era Ó, secadorzão Tá animado ali Acho que eu vou abrir uma Loja de envelopamento O que você acha, mano? Hã? Abre uma loja de envelopamento O que você acha? É isso aí É trampo, vai É meu trabalho, ó Aí vai, é Meu, tem que tirar o chapéu Pros cara que faz esse tipo de serviço Hein, rapaziada? Porque é trampo E o pessoal fala É muito caro Mas se eu soubesse o trampo Que é, rapaziada Meu, tô aqui com os dedos Tudo inchado, doendo Tanto tirar adesivo Isso é louco É, rapaziada Ele tá à noite já Já escureceu, ó É escurão Olha como a gente tá aqui, ó Chama A frente a gente tirou tudo já, ó E assim vai E é isso aí, família Tá usando uma parte de pão de agora Não aguenta mais usar a unha Vamos tirar a cola por cima do teto A lateral a gente arrancou tudo, ó E vem cor nova, hein, rapaziada Vem cor da autáquia aí, hein E trabalhando no escuro E é isso aí, rapaziada A gente finalizou o outro trampo aqui, certo? Ó, ficou as colas A gente vai tá tirando amanhã Pra mandar pro negringos E vai ficar muito louco esse carro, rapaziada Amanhã eu vou levar pra montar E é isso aí E é isso aí, rapaziada Finalizado aí Você que ainda não é inscrito no canal E quer ver como esse Gol 8K Você escreve aí Ativa o sininho Que não vai terminar aquele narguilha ali agora E já era Chama Agradecer aos nossos parceiros aqui O Valmezinho, o Bahia Que ajudou a gente hoje Na tirar o adesivo do mozão O mozão ali, ó O mozãozinho Acabado, acabado E agora curtir o final do dia aqui, ó Com a narguilha com a rapaziada E é isso aí É isso aí, rapaziada Quem não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho E agora o próximo vídeo É isso aí Chama Não tive domingo Gente, é isso E agora o próximo vídeo